As expectativas são de boas compras para os consumidores e de excelentes vendas para o comerciante. Em Juiz de Fora, o Procon já monitora os preços há alguns dias para poder evitar as falsas ofertas. A Cíntia já adiantou algumas compras e pesquisou muitas outras coisas. Ela se prepara para a Black Friday da próxima sexta-feira. Hoje eu já vim na rua para me poder pesquisar os preços e valores. Algumas coisas sim, outras não. Porque eu gosto de aproveitar onde tem promoção. A estratégia da pesquisa é uma das dicas do Procon. O gerente de atendimento destaca que os preços praticados pelo mercado são monitorados. Caso seja levantado que a Black, na verdade, é fraude, o comerciante pode ser multado. O consumidor tem que ficar muito a tempo e pesquisar realmente os preços, pois várias lojas vendem os mesmos produtos com preços diferentes. Se o fornecedor majorou o preço para mascarar um desconto, ele vai ser penalizado. Pode ser penalizado com multa e outras penalidades também. Nesta loja, a estratégia é chamar a atenção com preços baixos. E a gente engloba a loja toda voltada para o Black Friday. Porque as pessoas, às vezes, vão comprar e vai aproveitar para conciliar o Natal também. Então, ele quer um preço bom. Aí a gente faz tudo isso juntando com o destaque com o preço e a mercadoria. Quem vai optar por compras online deve ficar atento à questão da segurança. O site da Fundação Procon de São Paulo tem uma lista de endereços eletrônicos envolvidos em fraudes ou que não puderam ser localizados quando houve a necessidade de uma notificação. Todo site é obrigado a ter em local visível na página o nome da empresa, o CNPJ da empresa, o endereço físico da empresa, o telefone da empresa que está vendendo. Então, se o consumidor, porventura, entrar em algum site que não contém essas informações, ele já pode ficar atento porque pode ser um site não confirmado.